E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal, vamos para mais um videozão aí do Prime Moo. Pessoal, esse aqui é mais um videozão aí do SM, eu fiz o primeiro vídeo ali começando ele, tinha uns itenzinhos ali de buff e acabou os itens, tá pessoal? Acabou aquele buffzinho, agora é totalmente na raça aqui, agora em cima a gente só tem o Switch Scroll, né? Que é apertando o Ctrl F aí para deixar sem pegar muito processamento e agora os scrollzinhos acabaram, só tem aqui o Hunt Point, ainda que eu não consegui fazer nenhum, né? Vou deixar isso aí mais para frente quando eu ficar com o personagem um pouquinho mais forte, tá? Só que nesse meio tempo aí que eu estava com o buffzinho, né? Que o personagem estava ali com recuperação de mana, entre outras coisas, eu fiz alguns resetzinhos e eu tô agora, ó, terminei de fazer um reset e tô com 2160 pontos ali para distribuir, então eu acho que eu não vou ter muita dificuldade não, mesmo sem tal os scrolls ali que tinha de 24 horas, eu acho que eu não vou sofrer muito não, porque essa distribuição de pontos aqui, acredito eu que vai ser mais que o suficiente já para mim virar e continuar fazendo os resets, né? Vamos ver se eu vou estar certo ou não. Então o que eu vou fazer? ADD STR, vou colocar aqui 300 pontos, tá? Na verdade eu não vou colocar nem 300, eu vou economizar, vou colocar 200, que é mais do que o suficiente, vou colocar ADD Agilidade, né? ADD Age, vou colocar aqui por enquanto 300 pontinhos, eu acho que tá o suficiente também, porque já dá para eu utilizar todos os itens aqui que eu tô usando, né? A asa eu não tenho ainda, enfim, e o restante, ó, barra ADD N, né? De energia, 1660, já para mim conseguir utilizar as skills ali bem de boaça, né? Minha mana não ficar acabando, é igual eu falei, eu acho que eu não vou ter muito problema enquanto isso, né? Esses pontos aqui eu acho que vai ser mais do que o suficiente aí para me dar continuidade nos resets, e conforme a gente for resetando, cada vez vai ficando mais fácil. Além disso, tem um potinho de mana, um potinho de HP aí para ajudar a gente, né? Então, enfim, olha só, minha mana acho que não vai nem descer, porque eu vou upando rápido, né? Se ela for descendo, já o tempo deu o par aí, mais um nível e assim indo, né? Mas a tendência é essa, é cada hora, fica mais fácil, né? Tava com 2 mil pontos ali para distribuir, daqui a pouco eu vou ter 3 mil, daqui a pouco 4 mil e assim por diante, né? Vamos ver aí se realmente vai ser tranquilaço, né? Então, para fazer esse tramitezinho aí de começo, eu acho que tá mais do que bom já, tá bem tranquilão. Vamos vir aqui para o spotzinho, ó, vamos pegar nível 30 aqui, eu acho que dá para pegar bem rapidinho, e é bem de boa, né? Ó, mais 100 pontinhos, vou colocar, ó, ADD age, quero atacar um pouquinho mais rápido, vai ficar mais interessante, 418 pontos distribuídos, beleza, então 26 o nível aí do personagem, né? O SMzinho, e é igual falei no vídeo anterior, né, pessoal? SM aí em servidor com reset é outra pegada, né? É bem mais fácil, olha só que belezura, né? Se o SM fosse desse jeito sempre, quem me der, hein? Seria muito bom, né? Muito bacana. E uma coisa que eu tenho que tomar cuidado agora, antes eu tinha um petzinho para pegar zen, né? Agora eu não tenho mais. É bom, querendo ou não, eu deixar pegando um zenzinho aí, ó, o personagem ir aos pouquinhos pegando, ó. Isso aí vai facilitar eu juntar zen, porque senão vai ficar complicado, hein? Mas isso é uma tarefa muito fácil, não, encher aqui a cartelinha de zen. Deixa eu colocar o Nihia, né, para me andar um pouquinho mais rápido, vai facilitar porque eu não tenho uma asa ainda, né? Tem que fazer. Já dá para mim tentar começar, né, pessoal? Ó, vamos lá. Eu tenho... Eu apertei duas vezes errado aqui. Olha, eu tenho 4 shawls, né? Dá para mim já pegar uns itens excelentes e tentar fazer a arma e fazer uma asinha aí para o personagem começar a se virar, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Wings, né? Vamos ver o que o pessoal está pedindo aí. Wings of Heaven, né? Do SM, ó. 30 Blast e 30 Souls, tá? Então esse é o preço aí que o pessoal está pedindo na asinha, ó. É o único aqui no mercado, tá vendo? Então tem que dar um trampinho aí para juntar, né? Não vai ser uma tarefa muito fácil, não, viu? Então, ó, nível 78 já. Caraca, foi rápido, hein? Nessa conversinha aí que eu falei com vocês já upou para caraca, né? Então vamos lá. Vamos para Dungeon 3. Ali tem um spotzinho bacana. Eu acho que vai dar um ou dois hits aí e já mata eles. Então dá para a gente pegar aí até o nível para chegar em Aida. Vamos ver aí se eu estou certo ou não, né? Eu acho que dois hitzinhos já vai, hein? Ó, de boa, tá vendo? Dois hitzinhos mesmo, às vezes até um e já consegue finalizar. Olha que belezura, hein? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar DD, agilidade mais um pouquinho. Vou colocar mais duzentão para ficar 600. Então ficou 218, 600 de agilidade e o restante dos pontos agora, ADD, energia. A gente vai colocar tudo em energia mesmo, ó. Já vai bater 2K, 620 aqui de dano mágico, né? Tá ficando bacaninha já. Então bem de boa. Agora é esse processo aí. Não tem muito segredo, né? Ia pegando o Zen no chão, upando aos pouquinhos e pontuando aí o personagem. E é como eu disse para vocês, né, galera? Cada hora, a cada reset vai ficar mais tranquilo, mais fácil aí para, enfim, a gente ir resetando, né? Porque a tendência do personagem é ficar forte, ó. Tá vendo? Eu estou dando praticamente um hit aqui já. No próximo mapa, talvez eu não dê um hit ainda, né? Que é tipo nas Lost Towers. Mas, sei lá, daqui uns 10 resets eu vou estar dando um hit já em Last Tower. Vou estar dando um hit ali em Aida, né? E assim a gente vai subir nos mapas. De Aida, depois para... Em Acheron, né? Depois de Acheron aí, pegar aí um Ferra da Vida. E a gente já começa a pontuar Master, né? Porque eu ainda não estou tentando fazer isso. Vou upar bastante aí até conseguir fazer. Então mais ou menos isso, né, pessoal? Então tá bem tranquilo. Olha só. Mais 230 pontos para distribuir, ó. 250, bem rapidinho, ó. ADD, energia, 250 pontos. E a gente vai indo aí aos pouquinhos, ó. 2.160, batendo 705 já de dano mágico. Bem interessante, né? Bem de boa. Deixa eu pegar esse Silver Medal aqui. Que ele vai me ajudar a pegar uns itenzinhos, hein? Ó, tá aqui. Vamos jogar no chão para ver. Beleza, o que que veio, ó? Veio um Violent Wind Box, né? Mais Luck. Fechou, ó. Isso aqui, ó. Já dá para me deixar aqui guardado para mim fazer a arma. Aquela para fazer a Wings, né? Vou deixar lá mais 4 e 4 de Optimum. Já dá para mim tentar fazer a arma Schaus, né? E com a arma Schaus aí tentar fazer uma Wings. Vamos ver aí se a gente consegue fazer esse processo com o SM. Mais 120 pontos para distribuir. Vamos colocar aí de novo, ó. ADD e energia. Mais, ó. 130, 290, 747 já de dano máximo ali no personagem. Bem de boa. Tranquilaço. Quase nível 200. Já dá para a gente ir para a Aida. Eu vou esperar chegar a nível 200 antes, ó. Aida libera no nível 160, né? Eu já estou no nível 186. Vou pegar 200 aqui. Vou distribuir mais pontos. Na verdade, não. Eu vou guardar esses pontos até bater o nível 200. Por quê? Se eu já estiver dando 1 hit ou 2 hits somente ali em Aida, eu vou aumentar a agilidade. Eu acho que vai ficar bem mais bem-vindo aí ter mais ataque speed, né? Se for até no máximo 2 hits. Se eu precisar ficar dando mais hit, aí sim eu coloco mais energia. Eu vou até colocar no bot aqui enquanto isso, ó. Está pegando o Imp e o Nilia, né? Não vou precisar de tanto, mas está pegando. Eu vou colocar aqui o Silver, né? Silver, Metal. Vou deixar aqui, ó. Eu tenho Gold também, né? Gold, Metal. Vou deixar aqui. Vamos salvar, porque aí ele pega automaticamente, ó. Vamos jogar isso aqui no chão, ó. Aqui, ó. Pegou uma Staff. Está bom, ó. Uma Staffzinha. Vamos trocar. Vai para uma Excelente. Não custa nada, né? 26 ali de Wizard. Essa aqui dá 40. É, meu dano piorou, na verdade, né? Mas tem Wizard ali 2%, mas mesmo assim eu acho que essa daqui é pior, né? Não sei. Vamos comparar isso aqui agora. Vamos tentar matar aqui o monstro e a gente vai ver, ó. Vamos lá. Ó, 5.600, 7.000 ali de dano. Vamos ver essa daqui. Será que está pior mesmo ou não? Está pior mesmo. Essa aqui está batendo bem mais. Então não compensou muito não essa Excelente aqui, viu? Vou pegar uma Arminha melhor. Não tem jeito não. Vamos ver que nível que eu estou. 217. Ó o Silver. Será que ele vai pegar aqui direto? Eu coloquei para pegar, né? Deixa eu conferir aqui. Ah, pegou, ó. Show de bola. Vamos jogar no chão. Vamos ver o que vem aqui de bom. Um bookzinho aí do Kundum, ó. É basic magic book. Mais 240 ali de ataque Wizard, né? Então, show de bola, hein? Beleza, hein? Ó, no 224. Vou ficar mais um pouquinho aqui. Está pegando bastante nível rápido ainda. Ah, bem dizer... Um por nível, ó. Está bem de boa. Ó. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Vamos acumulando esses pontos aqui, ó. Pontos remaining, né? 240. Vamos deixar aí acumulando. Depois a gente pula lá direto para a Aida, tá? Vamos ver aí. Ahn... Ó, 230. 232. Vamos ver. Matar esse tourinho aqui se vai para o 33. Não foi. Agora chegou, ó. Então, é isso, né? A quest eu já fiz. Não, Dark Wizard. Eu não fiz a quest ainda, né? Seria uma boa, hein, pessoal? Enquanto a gente vai conversando, falando, o que eu vou fazer? Eu vou lá em Devias. E a gente termina essa questzinha que já fica mais fácil, né? Depois não precisa mais perder tempo fazendo isso aí. Vamos lá. Deve-se falar ali com a Sebina. A queridinha NPC ali do Trenó. Vamos lá. A gente coloca continuar, continuar, continuar. Aceitar. End Conversation. Vamos voltar lá para Dungeon 3 mesmo. Eu acredito que vai cair rápido. Eu acho que não vai demorar muito, não, para cair o item, né? Vamos ver. E aí a gente já muda de classe, né? Por que não? Já dá para fazer todas as quests aí de uma vez só. Vai ser mais tranquilo. Tomara que caia rápido, né? Espero muito aí que não seja um drop rate aí muito baixo. Aí eu não perco muito tempo para fazer. Até agora não caiu não, hein? Vou colocar aqui, ó. Obtain. Ah, caiu, ó. Eu ia colocar agora. Obtain e Imperora, né? Até que foi rápido. Foi de boa, hein? Vamos para Devils. Eu errei aqui o mapa. Cliquei em Dungeon sem querer. Beleza. Então a gente vai para lá para Sebina novamente. E vamos concluir a quest que pegar a segunda etapa, né? Processed. Boa. Vamos colocar Continue Listening. Continue. Ó. Beleza. Accept. End Conversation. Agora a gente vai para Lost Tower. Pode cair em Lost Tower 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não importa qual seja, tá? Vamos ficar nesse spotzinho aqui. Acho que está muito bem-vindo já. E esperar o item cair. Vamos ver, né? Se vai ser rápido ou não. Se for rapidinho, igual aquele de Dungeon, está ótimo, tá? Do meu ponto de vista aí, vai ser bem tranquilo. Vamos lá. O ruim é que ele pega zen e fica parando de atacar, né? Mas eu quero pegar esses zens aí para eu não ficar sem nada, né? Não quero arriscar ficar sem zen, não. Ó. Já tem 355 pontos ali para distribuir. Belezura. E nada de cair o item, né? Caraca. Meu amigo. Meu amigo. Nada, hein? Está demorando, hein? Eu acho que eu vou fazer mais duas levas daqui. Se não cair nessas duas levas, eu vou lá para Lost 7. Vamos ver se eu tenho mais sorte lá em Lost Tower 7. Será? Vamos limpar mais essa leva aqui. Beleza. Foi. Não foi, ó. Então vamos lá para Lost 7. Vamos lá. Vamos ver se aqui a gente tem um pouquinho mais de sorte para pegar esse item aí, né? Nada de cair. Vamos ver aqui. Mais uma levazinha aí de monstros. Beleza. E nada de cair também. Aí a tristeza, hein? Poxa vida. Pensei que ia ser rapidinho. Que coisa, não? Vamos só agora procurar um spot vazio. Eu sabia que eu ia vir para Lost 7. Está lotado. Está cheio de gente, ó. Dá uma raiva aqui de Lost 7 que o pessoal fica muito nesse mapa, né? Olha, olha só. Está lotadaço, velho. O MG ali dando um unhit. Está embaçado, hein? Lost 7. Que coisa, não? Ó. Beleza. Tem um spotzinho aqui vazio. Ainda bem. Vamos deixar aqui e vamos ver se a gente pega o item aí rápido, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar, ó. Class Upgrade, ó. So Shard, tá? Se eu escrever Shard, ó. É a mesma coisa. Foi a mesma coisa, né? Quando eu ia escrever, o item caiu. Safadinho, hein? Menos mal. A primeira vez eu ia escrever e ele apareceu. E agora, quando eu ia escrever de novo, ele apareceu. Eu ia deixar FK já. E... Só voltar quando eu pegasse o item. Mas está ótimo. Então, agora sim, ó. É... Soul Master, tá? Classe mudada aí. E dá para a gente fazer do Marlon. Bom, 268. Vamos só procurar onde que esse camarada está. Vamos ver em Lourenço aqui se ele está. Não está em Lourenço. Vamos ver em Nória. Se ele está em Nória. Só apertar aqui o mapa que a gente vê se tiver o nome dele escrito. Ó, ele está aqui, ó. Está vendo? No mapa escrito, ó. Marlon. Então, dá para a gente ver onde ele está já sem ficar andando, né? Procurando. Então, isso aí facilita bastante. Beleza. O Marlon está aqui. E a gente já conclui aí também a questzinha dele. E show de bola, hein? Beleza. Aqui, ó. A gente tem que pegar ou em Tarka, ou em Icarus, ou em Aida. Vou lá para a Aida. E a gente faz aí a questzinha. Pronto. E dever cumprido, né? Então, todas as quests vão ficar feitas. Sem mais delongas, né? A SM já vai estar pronta aí. Só para realmente upar, upar, upar. E pronto. Então, vamos lá. Aqui, ó. Caiu, hein? Caiu de primeira já. Quase nenhum... Pelo nome não deu para ver, né? Que estava em cima o outro item ali. Mas já caiu rapidinho, ó. Foi de primeira já. Bem mais rápido que da quest, né? Vamos lá para a Nória. Ele está lá ainda? Está lá ainda. Então, a gente já conclui. Já vai ganhar seis pontinhos para distribuir. Já vai facilitar bastante, ó. Beleza, ó. Show de bola, hein? Então, ó. 515 pontos aí para distribuir. Vamos voltar lá para a Aida. Mesmo esquema. Então, ó. A gente vai pegar agora nível 400 aqui nesse mapa mesmo. Só que colou um cara com Fenrir aqui. Vai pegar bem meu spot. Quer ver? Olha só. Não falei? O que eu falei, hein? O cara pegou bem o spot que eu queria. Vamos procurar outro aqui. E se a gente encontra, ó. Tem um aqui. Boa. De boa. Menos mal. E aqui a gente vai simplesmente aí upar numa boa até o nível 400. Não vou tentar mudar de mapa para não ficar com dor de cabeça. Estou sem asa ainda, né? Ó. Estou dando dois hits aí para matar. Eu acho que esses 550 pontos, ADDN, eu vou dar um hit. Vamos ver se vai dar certo ou não. Ó. 2.841 aqui de energia. Batendo 933 de dano mágico ali. Dano máximo, né? Ó. Já está praticamente dando um hit. Eu vou colocar mais uns 100 pontinhos aqui. Eu acho que já dá um hit. Então, a minha meta vai ser essa. Botar 3.000 aqui em energia. Vai dar para eu ficar fazendo os resets aqui em Aida. E aí é de boaça. Depois disso aí, ó. Fica dando um hit aí. O pano, o pano, o pano. Até o personagem ficar forte. Depois a gente partir aí para pegar o Hunt Point bônus. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse videozão eu acho que já ficou bastante extenso, né? Deu para mostrar um pouquinho aí da jogatina, fazendo as quests e tal. Então, linkzão do game vai estar na descrição do vídeo. Servidor Prime Mood está bem bacana. Season 18. Servidor com resets. Uma pegada aí bem no PVP, né? Eu não estou indo para o PVP porque eu realmente estou pano SM do zero, né? Está bem fraquinho ainda. Mais uma hora a gente chega lá. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou. Fui. Fui. Tchau. 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 E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho